Fala pessoal do canal, tudo bem? Espero que sim! Hoje eu vou estar explicando pra vocês como criar a conta no aplicativo MyFamilyCinema passo a passo, ok? Então eu vou estar criando uma conta, já estou aqui com o aplicativo baixado e quando você baixar pela primeira vez, você vai se deparar com essa tela de login Dito isso, você vai, aqui no seu TV Box, você vai clicar aqui na opção novo aqui, cria uma conta, aqui ó Vou clicar em cima, cliquei você vai ser direcionado para outra tela que é essa daqui, da criação de conta e aqui é bem simples, você pode escolher criar a sua conta com um e-mail ou um número de telefone fica a seu critério vou estar criando aqui com um e-mail vou inserir aqui o e-mail digitei o e-mail, agora eu vou digitar uma senha da minha preferência feito isso, digitou a sua senha, agora você vai clicar para enviar quando você clica na opção enviar, ele vai te enviar aqui ó um código de verificação de quatro dígitos para o seu e-mail e agora você vai simplesmente abrir ali o seu e-mail onde você vai estar verificando esse código de verificação ele vai estar lá disposto no seu e-mail já entrei no e-mail, verifiquei aqui o código de verificação digitei ele aqui, são quatro dígitos você vai clicar em criar conta ele vai carregar e vai dar a informação que já criou a conta certo pessoal, já entramos na conta do aplicativo MyFamily se nem uma conta criada com sucesso este é o procedimento passo a passo para que você crie sua conta espero que esse vídeo tenha ajudado você se inscreve no canal e ativa o sininho se esse vídeo te ajudou deixa o dedo no like o dedo no gostei que isso ajuda muito aqui pessoal ok? espero que vocês tenham gostado do vídeo até uma próxima até a próxima